Na semana em que cumpre 40 Quarenta aninhos, hã? É verdade. João Paulo Rodrigues recorda os primeiros desafios da vida. Azar dos azares. A professora chamou a minha mãe à escola. O senhor tem vacas? As provas superadas. Passei alguma fome. Eu dava por mim a olhar para sites de culinária. E os momentos em que foi ao tapete. Este ano foi complicado porque às vezes as lágrimas no intervalo do programa caiam. Foi complicado. Amanhã, depois do primeiro jornal. Alta definição na SIC.